ou Maria da Penha não é feminista é que eu não considero a Maria da Penha uma conquista ela ser de esquerda eu acho ruim a Maria da Penha eu acho ruim porque ela se transformou num ela foi na verdade criada em cima de uma mentira o crime Maria da Penha hoje a gente já tem comprovação na época foi abafada a versão do marido da Maria da Penha mas é sabido hoje que ele a Maria da Penha foi vítima de um assalto ela e o marido tanto que ela levou um tiro aqui atrás na lombar e o marido dela levou um tiro aqui no ombro hoje você tem documentos eu tenho na verdade são mais de 1700 páginas claramente no linha inteira provavelmente é o whatsapp das tias não, não é o whatsapp das tias você tem o Ricardo Ventura Gabi, você tem o Ricardo Ventura você tem vários perigos criminais retomando a história da Maria da Penha você tem uma entrevista não existe violência doméstica? deixa eu te falar uma coisa existe de ambos os lados a própria Maria da Penha sim, mas um adulto batendo uma criança é aceitar? não é a mulher se utilizou de uma retórica de um suposto de uma suposta